A imagem é exclusiva do Brasil Urgente. No vídeo, dá para ver o bandido com o fuzil apontado para a cabeça do refém. O rapaz trabalha no laboratório da ótica. Ele foi usado de escudo humano pelo criminoso que conseguiu fugir depois de atirar em policiais durante o roubo a esta agência bancária na Lapa, zona oeste de São Paulo. Enquanto isso, do lado de fora da pequena ótica, que fica na rua de trás do banco invadido pela quadrilha, dezenas de viaturas e pelo menos 50 policiais da Rota, do Choque e Gat cercavam o local, além do helicóptero Águia. Nos telhados próximos, atiradores de elite estrategicamente posicionados, apenas à espera de alguma ordem para atirar. Mas não foi preciso. Com a ótica cercada, o sexto e último criminoso da quadrilha não tinha para onde fugir. Foram pelo menos duas horas de tensão e muita negociação comandada pelos policiais do Gat. A pedido do bandido, um advogado foi chamado. Neste vídeo exclusivo, o momento em que os policiais do Gat, protegidos com escudos, entram no laboratório para render o bandido e libertar a vítima. Uma viatura do resgate foi posicionada bem perto da entrada da loja. Em seguida, bombeiros paramentados entraram, indicando que o sequestro poderia ter chegado ao fim. O criminoso não teve para onde fugir, porque esse prédio aqui da ótica, ele fica exatamente atrás da agência bancária. E esse local, ele foi completamente cercado e o bandido não teve outra alternativa se não se entregar. A informação, de acordo com a polícia, é que o refém está bastante assustado. Esse homem, esse funcionário, ele está em estado de choque e, por isso, está sendo preservado e acalmado nesse momento. E a qualquer instante, o bandido, então, já preso, deve deixar aqui a ótica. Minutos depois, o funcionário mantido refém deixa a ótica com os policiais e vai direto para uma das viaturas, para ser ouvido na delegacia. Logo em seguida, vem um criminoso. A gente percebe a movimentação aí na porta da loja, os policiais do GAT, eles estão saindo com escudos, trazendo esse criminoso. É o sexto bandido, ele segue com a cabeça abaixada ali, ele está algemado, sem camisa. Olha só, esse é o criminoso, o sexto criminoso dessa quadrilha que tentou roubar o Banco do Brasil. Ele está sendo protegido agora por um escudo ali do GAT, já foi colocado na viatura, não está ferido, aparentemente, porque ele está sem camisa. E agora sim, os policiais fechando ali o porta-malas da viatura da rota e vão levar esse bandido direto para a delegacia. Esse infrator que estava mantendo uma pessoa por refém por mais de uma hora e meia, extremamente violento. As equipes do GAT conseguiram, primeiro ele foi acompanhado por uma equipe de rota, pegou esse refém. As equipes do GAT iniciaram a negociação, foi uma hora e meia muito tensa, uma negociação muito grande. Conseguiram fazer com que ele se rendesse, ele acabou de ser preso. Segundo a polícia, a vítima foi resgatada em estado de choque, já que o tempo todo foi ameaçada de morte com um fuzil na cabeça. Apesar do terror, o funcionário mantido refém não se feriu. Datena, de acordo com o gerente da ótica, que não pôde gravar entrevista, o refém, um funcionário do laboratório da ótica, ele estava nos fundos aqui do prédio, justamente onde fica o ambiente onde ele trabalha, onde fica o laboratório. Ele foi surpreendido pelo criminoso com um fuzil. Esse criminoso, ele pulou o muro da agência bancária, que dá justamente nos fundos aqui da ótica. Ele surpreendeu esse funcionário e também outros cinco que estavam aqui na hora. Só que esses cinco funcionários, eles conseguiram correr aqui para fora da loja e esse refém acabou, então, ficando em poder desse bandido. Ele foi levado de volta para o laboratório, que fica nos fundos da loja, e ficou por mais de uma hora e meia com um fuzil apontado para a cabeça. O fuzil 556 do criminoso foi apreendido, junto com outras armas usadas pela quadrilha. Emília mora ao lado da ótica, acompanhou tudo da janela e fala do medo que sentiu até que o sequestro chegasse ao fim. Bom, assim, nós estamos aqui apavoradas. O medo era deles invadir aqui, a gente aqui. Eles vêm fazer algum mal para a gente aqui também, né? Mas, graças a Deus, teve um desfecho e finalizou. Então, vamos lá.